Mais uma TV Samsung que chegou pra gente aqui, ó, televisão nova, foi condenada em outra assistência aí, os caras condenaram o display, tá? Mas essa televisão, no defeito, não é no display, galera, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o que é que tá acontecendo. Eu já desconectei aqui o cabo do... Esse cabo aqui é o cabo do infra-óptico dela aqui, né, onde pega o botão do power-on, né, onde liga e desliga, e é o sensor do controle. Vou ligar pra vocês aqui, ó, vou ligar o cabo que eu tinha desconectado aqui, tá? Esse aqui é o cabo do LVDS, é o cabo do display, tá bom? Vou mostrar pra vocês o sintoma dela aqui, ó. O que acontece, ó, eu vou plugar aqui, é como ela tá aberta, era pra ela ligar direto, né? Tá. Primeira coisa que eu percebi, galera, é que quando a gente toca aqui em cima do processador do chip, ela esquenta muito, ó. Tá esquentando sem a televisão tá ligada. Então, já quer dizer que essa placa principal aqui, que é a placa de vídeo, tá com defeito no chip no processador de imagem. Vocês podem ver que as trilhas aqui, ó, vêm diretamente pra cá, tá? Pro cabo LVDS, que justamente vem pro display e que alimenta os cofres aqui, né, que é o VECOM, ó. Tá vendo que ela tá piscando vermelho? Isso aqui é um código de erro, ó, tá? O código já tá condenando a placa principal, mas condenaram a placa ou o display do cliente. A televisão é nova, tá bom? Eu vou desligar aqui e vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Ela não tá ligada, né? Eu vou desconectar o cabo aqui, ó. Pra gente ver que ela vai acender um brilho aqui nas fissuras aqui da parte do backlight. Ó, acendeu, ó. A placa ligou, a TV ligou. Ela não vai dar imagem, galera, porque... Deixa eu levantar aqui. Ó, o backlight tá aceso, ó. Tá aceso, ó. Não tem nenhum quebrado na tela, nada, ó. Tá entendendo? Ou seja, o curto tá na placa principal, tá bom? É, o cliente levou numa loja autorizada da Samsung, tá? E lá condenaram o display. Eles me dizem que a televisão não prestava mais. E ofereceram 100 reais pra ele na televisão. Entendeu? Pra ver só como é, né, galera? E aqui a gente já notou, já percebeu que o defeito... Ó, tá esquentando, ó. Tá quente. Ó, eu vou pro lugar de volta e vai acontecer, ó. Tá vendo aqui o brilho aqui nas fissuras aqui, ó. Quando eu plugar aqui... Deixa eu ver se eu pego tudo. Ó, vocês podem ver o brilho aqui, ó. Tá? Tá? A TV tá ligada. O backlight dela acendeu, tá bom? Ó, vou plugar agora aqui o cabo. Ó, como a TV apaga, tá vendo? Ó, ou seja, o curto tá na placa principal e já tá esquentando, ó. Já tá quente, tá? Isso significa que o processador de vídeo dela tá em curto. Ou seja, o defeito é na placa principal. Eu já passei o orçamento pro cliente, tá? É... Ele vai verificar se ele manda pra mim... Mandei o modelo, entendeu? É... Se ele mesmo vai mandar pedir a placa ou se a gente pede pro fornecedor. Se ele achar muito caro lá pelo Mercado Livre, a gente pede pro fornecedor um precinho mais barato, um preço mais acessível. Que dê pra ele colocar a televisão dele pra ser reutilizada de novo, tá bom? Valeu, galera. Mais um serviço aí, tá? Mais um defeito aqui danificado. Lembrando, galera. O nosso setor de diagnóstico já é totalmente aberto, ó. O cliente acabou de sair daqui que ele já foi verificar com a esposa dele se vai mandar pedir a placa ou se vai... Ou se eu peço a placa ou ele mesmo vai pedir, tá? Vai ficar a critério dele, tá bom? Valeu? Até a próxima. No próximo vídeo eu já posto ela funcionando, tá bom? Valeu!